Quando vieram depois os judeus, saíram da cativeira da Babilônia e voltaram para a terra de Israel, eles foram reconstruir o templo na época de Artaxestes, Neemias. E lá, no período do primeiro século antes da nossa era, Herodes, o Grande, que era um camarada que o que ele tinha de bom para construir, ele tinha de ruim como personalidade. Os judeus o detestavam com toda razão. E Herodes, ele é um exímio construtor. Se você fundir a Israel, você vai ficar impressionado com... Herodes colocou no meio do deserto, uma fortaleza chamada Massada, no meio do deserto, em cima de uma montanha, com piscina de hidromassagem, sauna e tudo mais que você pode imaginar. Num lugar que não chove. Depois eu posso até contar como para não tangenciar. Então ele falou, poxa, o templo é um lugar tão mirradinho, porque até os antigos falavam assim, olha o templo de Salomão era tão maior do que esse. Herodes, deixa eu embelezar isso aqui. Vamos fazer de Jerusalém um lugar para concorrer com Atenas. Ele tinha rodado o mundo, ele tinha ido a Atenas, ele viu a Acrópole. Eu quero fazer um negócio suntuoso, como os egípcios lá. Aí os judeus não queriam por todo esse histórico ruim. Mas ele insistiu tanto que eles deixaram que Herodes fizesse uma plataforma. Uma plataforma. E colocasse também algum revestimento de mármore ali no templo e tudo mais. Inclusive, um parênteses aqui bem rápido, no museu, até quando você for lá você vai ver, nós estamos colocando no museu um pedaço do chão do templo como era no templo de Herodes. Porque nesse lugar que ele falou lá, ali tem várias pedras. Tem o pófiro, tem o calcário, tem o mármore. Tem seis pedaços de pedras diferentes. Porque eu participei de um projeto lá em Israel chamado Sifling Project. Que lá no domo da Rocha, onde a gente não pode ir, daqui a pouco eu entro lá, os próprios administradores muçulmanos fizeram uma coisa meio clandestina lá, para ampliar o lugar para Láxia. E tiraram muito entulho e jogaram perto da universidade hebraica. Aí o professor Gabriel Barcai foi chamado a atenção por um aluno e falou, peraí, vou até fazer o trocadilho. Se Maomé não vai a Montaí, Montaí vem a Maomé. A gente não pode escavar lá. Mas se eles jogaram um entulho aqui, a gente pode peneirar. Então, achamos muitas coisas nesse entulho lá. E entre essas coisas que nós encontramos, vários pedaços de lajota cortada. Vou chamar de lajota assim. Ah, entendi. Vieram assim. Então, a partir disso, o pessoal começou a juntar o quebra-cabeça. E a gente sabe agora como é o pátio do templo. Que fantástico. E a gente vai fazer aqui no NASP uma réplica, como era lá exatamente tal qual. Com a ajuda dos arqueólogos de lá. Mas voltando à questão que estava falando. Então, o Herodes fez essa plataforma. 144 metros quadrados. Um caixote mesmo. Aquela plataforma assim. E o templo ficou em cima dela. Então, imagina aquela caixote. E aqui, o que acontece? Se você tem o Monte Moriá aqui embaixo, e aquela plataforma, está em falso. Então, ele coloca o entulho aqui, entulho aqui, entulho em todos os lados. E coloca o Muro de Arrimo. O Muro de Arrimo. Quando os romanos vêm no ano 70 e destroem o templo, eles destroem uma boa parte dos Muros de Arrimo. Mas o Muro Ocidental ficou muito bem preservado. O Muro Ocidental, e aquele pedaço ali de Hulda também, mas o Muro Ocidental é o que estava na época visível. Então, os judeus iam para lá orar nesse muro por dois motivos. Primeiro, que orar voltado para a parede é uma prática que a gente encontra até na Bíblia Sagrada. Quando o rei Ezequias recebeu a notícia que ele iria morrer, ele ficou angustiado, voltou o rosto para a parede e orou. Então, já tinha esse costume. Segundo, era o lugar mais próximo que o judeu tinha do antigo templo, mas do lado de fora. Por quê? Aqui mesmo, no pátio, em 691 de nossa era, foi construído esse domo dourado, que o pessoal erroneamente chama de Mesquita de Omar, que não é nem Mesquita nem de Omar. Quando você vê no Google lá, Jerusalém, aquele domo dourado, é aquilo ali. Ele não podia ir lá, porque o muçulmano não deixava. Ele tinha que orar aqui.